Eu nunca sonhei com você, nunca fui ao cinema Não gosto de samba, não vou a empanema Não gosto de chuva, nem gosto de sol E quando eu me telefonei, desliguei Foi engano o teu nome, eu não sei Esqueci no piano as bobagens de amor Que eu iria dizer, Ligia, Ligia Eu nunca quis ter a meu lado No fim de semana, um chope gelado em copa E quando eu me apaixonei Não passou de ilusão, o teu nome eu rasguei Fiz um samba canção das mentiras de amor Que aprendi com você Ligia 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 E quando você me envolver Nos seus braços serenos eu vou me render Mas seus olhos morenos me metem E mais medo que o raio de sol é Lígia, Lígia E quando você me envolver Nos seus braços serenos eu vou me render Mas seus olhos morenos me metem E mais medo que o raio de sol é Lígia, Lígia